Dizer, você conhece essa música? Bota aí, que foi feita pra ela, viu? E foi? Foi, meu filho. Qual a música? Não há quem te ame tanto Interprete, você é o homem, eu sou ela, pelo dia. Ah, é? É, lógico, que eu sou gostosa. Cante. E o boy dela tá ali, uma delícia. O nome dela, meu amor. Cadê a parte da música? Cadê a parte, Didi? Que é Pauli? Vai, Didi! Vamos interpretar. Cante, você cantou. Só o dedo ali antes. Por que casou? Tá, 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 tá. Agora. Porque, meu amor, ela é lacrativa, ela é diva, não, já acabou. E olha, eu sempre, quando ela vem aqui, eu costumo dizer, o meu adoro é por causa dela, porque eu sou fã mesmo. E ela está chegando. Paulinha abelha, que saudade de você. E aí, mulher. E aí, mulher. E aí, mulher. Me envia aqui pela... Maísa, que corpo é esse, hein? Não, o corpo é um corpo, deixa ela ficar longe. Deixa ela ficar longe de mim, pra poder não humilhar tanto. Mulher, na verdade, eu vou lhe dizer, eu dava defeito, eu dava defeito, mas quando eu olho pra frente, aí eu prefiro lá. Paulinha, você fique de olho, viu? Você fique de olho. Diga, diga aí, você gostou? Menina, você tá aqui? Não, você gostou de lá ou daqui? Na verdade, eu tô agora em dúvida, mas eu tenho certeza que é lá. Não. Mostra ali. Como não amar o maridão. Como não amar o maridão. Dançarino, não é isso? Dançarino da calcinha preta. Olha, dançarino da calcinha preta. Tô aí, viu? Para ser dançarina. Tô aí. Menina, como é que você... Você ama Maceió, você ama Lagoa. Você tá sempre aqui na casa de Carlinhos Maia, do Luquinhas. Dá um beijo pra eles, né? São os amores, viu? Você tá sempre lá, né? São os amores, meus amigos, meus irmãos, nossos irmãos. E a gente sempre vem em Maceió. Minha sereia, como não amar. E como não amar também é essa poderosa, porque ela já chegou toda. Olha, mostra o que tem. Mais uns 5 anos que a gente não se vê, uns 5 anos. E eu nunca vi, assim, como você está feliz, de verdade, dessa energia. Que bom. Uma coisa. Eu vou lhe contar, viu? Que bom. Você sabe como eu adoro por causa de você, né? Foi. E agora adote também o como não amar. Como não amar. Porque eu adoro você e como não amar você. É tão bom a gente ver o crescimento de um amigo. É muito lindo. Ele sabe que eu nunca deixei de seguir. Foi, foi verdade. Comenta. Lá do iniciozinho. É verdade. Vai dar tudo certo. E já deu tudo certo na sua vida. Verdade. Assim como na de todo mundo. Verdade. Pois a vida. Não, e nos bastidores, só um momentinho que é importante de dizer. Com certeza. Porque ela realmente deseja muitas coisas boas a você. Assim como ela chegou, logo nos bastidores, ela já falou, ah, mas o Bruninho é uma pessoa maravilhosa. Eu disse, olha, ele já começou. Aí ela ficou assim, olhando. É tão bom ver o crescimento. Também o seu, né? É que eu fico feliz em estar vendo que um amigo está hoje, ó, com um programa de TV, minha gente. Isso. Bruno ralou tanto. Ela sabe da minha história. Não foi, Bruno. Ralou tanto. Eu já estive até na casa de Bruno. Teve. Conheceu minha mãe. Conheceu a mãe dele. Então, assim, merece todo o sucesso que tem. Não é à toa. Olha, as abelhas estão tudo assistindo. Eu amo. Cadê o Diogo? Diogo está assistindo. Diogo está lá em Aracaju, mas deve estar assistindo. Depois ele vai assistir. Pela internet, ele é maravilhoso. Compartilhar. Maravilhoso, maravilhoso. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos de música. Vamos de música. Vai, minha filha, o palco é todo o seu, da casa da Riqueira. Vamos causar. Arrasa, minha filha. Pode ir, que um corpo é um corpo. Vamos contar, viu? Posso ir até aqui. Fica à vontade, minha filha. A casa é sua, olha só. Minha gente. Tudo aí é um enfeite, né, Ventura? Feliz demais, gente, de estar aqui. É o hino das gays, né, você sabe, né? Calcinha preta, só você. Sabe me fazer mulher, só você. Faz tudo o que eu quiser, só você. Entende o meu coração. Enche meu corpo de tesão. Vem, amor, pra mim, que eu estou aqui. E aí, gente, você que tá agora em casa. É a mais gostosa do Brasil. Representando aqui, ó. Ontem sonhei com você. Estava no quarto tão só. Estava tão linda vestida. Só de baby doll. Melei minha boca de mel. Pensando em quem? Pensando só. Só em você. Amor, eu te quero. Preciso descer. Saia. Saia do sofá agora. E quando você toca em mim Eu fico toda molhada Te juro, fico logo afim Não vou dançar mais porque o horário não permite E quando você toca em mim Eu fico toda molhada Te juro, fico logo afim Eu fico lá Aí são imagens do nosso DVD 25 anos Porque 25 anos não são 25 dias, bebê É a mais gostosa do Brasil Ontem sonhei com você Estava no quarto tão só Estava tão linda vestida assim, ó Só de baby doll Melei minha boca de mel. Pensando em quem? Pensando só. Só em você. Cadê a coreografia? Vou pra cá. Ó. Um, dois, um E quando você toca em mim Eu fico toda molhada Te juro, fico logo afim Tem sempre uma virada Mas eu acho que o horário vai, vai E quando você toca em mim Que energia, que vibe Te juro, fico logo afim Arrepiou, arrepiou É a calcinha preta A mais gostosa do Brasil Minha gente, mas onde é que o Ventura tá indo, Paulinha? Onde é que ele tá indo pra onde? Mulher atrás do boi Atrás de voo Olha lá, já quer trocar o WhatsApp E você vai deixar Não basta a Rânia, não? Eita, tá ao vivo Eita Eu tô aqui com o seu Tô com o seu marido, peraí Não já chega a Rânia, não? Minha gente O Ventura gosta Rânia de Davi Rânia de Davi De Davi e Matheus Trocando Davi é um querido É, a gente ama 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 Thaís e Teixeira, ela pegou Rânia dando o WhatsApp E foi E ele também Olha, eu não sei nem o que é que eu posso dizer Eu tô numa confusão Dos dias Olha, você se meteu, viu? Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa Me fala nesse DVD Que coisa linda Foi em Aracaju? 25 anos de calcinha preta Com menino Foi lá em Aracaju ano passado Olha isso, gente Pouquinho antes da pandemia Dia 5 de fevereiro Teve várias participações também Ah, Gustavo Lima Márcia Felipe Wesley Safadão JP Né? O Alas Arraes Parquinhos Maraial E Edu Né? Muita gente boa, gente Raíssa é rodada Eu não posso mentir Porque eu acompanho E eu sei As pessoas ficam esperando Você vir Aquela sensualidade Eu vejo Porque no show As gays ficam loucas Quando ela aparece Os homens ficam tudo Né? As mulheres ficam Olha e não E ela lá Olha isso, gente Olha esses looks Que ela usa Sensuais E essa cauda aí Foi em homenagem Ao público LGBT Olha Você chegou Lacrando Tirei Eu disse É pra vocês E foi uma confusão Nesse dia Porque parece que Se estapearam lá Eita Pra pegar As da saia Eu sei que Deu tudo Ainda me chamaram De Como é Faraônica Eu amei Aí eu assino o chão E as gays Tudo querendo Pegar a saia Que babado Agora Baby Doll Essa música Na sua voz Lógico Todo mundo ama É o maior sucesso Vamos dizer assim Não tem jeito Pra onde eu vou Se não tocar Paulinha e Baby Doll As gays estão todas de luta Menina E elas que lutem Porque a única cantora Que teve música Menina e Paulinha É brincadeira Cara da rique Que teve até música É um presente Foi um presente Na verdade Um fama De uma carta E que fã Apaixonado Que até hoje Graças a Deus Essa música Onde eu passo Paulinha me diz O que é que eu passo Eu digo Eu amo Como não amar Como não amar Só ame É Agora no boteco Do Lucas Guimarães Que eu acompanhei Me dá um beijo Eu vi A quantidade de gente Quando você entrou A live subindo Olha Foi impressionante De verdade Foi babado A gente separou Até aqui A sua amizade com ele É muito linda É de verdade É de verdade Tanto com ele Como com Carlinhos também Gente Carlinhos Tem um coração gigantesco Vocês não tem noção Do que aquele ser humano Faz na vida das pessoas E esse aí Sou eu de calça É Nunca Já quer pegar o RG O CPF do povo Igualzinho a mim Vamos tirar foto Você quer o que? Quer meu WhatsApp? É igual A gente sente essa energia Inclusive no próprio boteco Ele até falou assim Você é multifunções Você é poderosa Além de ser apresentadora Você apresentou com ele Cantou Animou a galera Uma grande oportunidade Que eu quero agradecer a ele A todo o pessoal Que faz a organização Ele disse Olha eu quero você ali O pessoal também do portfólio Que no dia disse Você tem capacidade de fazer O pessoal do Arena Prime Muito obrigada A esse querido irmão Que Deus abençoe sempre E você arrasou Literalmente A gente vê que é verdade Uma amizade verdadeira E a gente separou Meu amor Uma participação dela E você vai ver Que mulher é essa? Mostra aí Vamos ver Vamos ver Chorando se foi Música Bento é muita energia É muito vucu vucu É muito babado Agora vamos falar Do relacionamento Porque você hoje Está livre Maravilhosa Uma pele incrível A gente está vendo Que você só falta voar Minha filha Porque avião você já é A abelha é boa A abelha é boa A abelha é também boa Gente, é quando a gente Está de bem com a gente Então tudo flui Eu acho que vem daqui Para aqui Quando a gente É assim É amada todos os dias Esse homem maravilhoso Que entrou na minha vida É um pouco bruto Eu não vou omitir não Se pisar nos calos Mas é um amor É um querido Na minha vida E só gratidão a Deus Por ele ter aparecido E bombando Ele é influencer digital Ele é dançarino E como é que vocês se conheceram? Me contem Na dupla Silvani e Paulinha Que a gente fez uma dupla Depois dos gigantes Que até a gente esteve aqui Fizemos uma dupla Silvani e Paulinha Ele foi fazer um teste Quando eu já olhei para ele Eu disse Deixe Não tire não Não precisa nem dançar Não precisa não Só que eu estava Envolvida com outra pessoa Em off Sim Aí eu meio que ir resistindo Ele ficou ainda quatro meses Ali tentando Aí Só fazia assim Coraçãozinho De madrugada Eu digo Meu Deus Essa alma quer rezar E eu vou rezar Rezou Até que o dia Eu não aguentei Eu digo Vamos rezar Vamos rezar Vamos rezar E é difícil né Também namorar Pensando no mesmo trabalho Vocês trabalham juntos É porque assim A vida que a gente tinha Antes da pandemia Então a gente não parava em casa Como a gente não parava em casa Então assim Tem que arrumar um marido dali Porque senão você perde o marido Verdade Os homens ainda conseguem ficar Os homens ainda conseguem ficar Né Casados Com as suas respectivas esposas Sim Porque a vida da esposa É ficar ali em casa Enfim Mas pro homem entender É verdade Que a mulher Tá 22 dias na estrada Só chega agora 10 horas da manhã e noite Vai ter que encontrar com ela na estrada Então É verdade Vai você fala Mas as outras cantoras Claro Pode observar Que todas elas Tem ali o marido Ali por perto Alguma coisa acontece Mas elas estão ali A Ivete O marido tá sempre por perto Caldinha Leite Viaja a gente sempre com ela E também não tem uma rotina Como a gente tinha Todos os dias Porque calcinha E eu acho que depois dessa vacina Minha gente Quando abrir as porteiras Aí a calcinha vai rodar Ninguém vai entender nada Não é calcinha 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 Agora a gente vai entender nada Pois é Ó a gente separou algumas fotos Suas com sua família A gente vai mostrar aqui Olha só a família dela Vamos ver as fotos Maísa Vamos ver aqui Olha seu pai Aí é meu pai Por seguro né Família é tudo Mas como é que você tá Pra visitar sua família Como é isso Não eu moro com ele Você mora com eles Eu moro com meu pai Aí é minha irmã Porque a outra não pôde ir pro Natal Então ele tem demência né E a gente cuida dele Minha mãe mora a 100km Que eu acho que vai passar também a foto dela Vocês conseguiram? Conseguimos Pronto Aí minha sogra E a tia de Clevinho A minha sogra Olha Maravilhosa Cecília Pois é Aí ele tem demência Mas tá tudo bom Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Graças a Deus Aí minha mãe Inclusive querendo arrumar um namorado Viu Bruno Ela é lindona Quer conseguir um namorado Vamos arranjar um alagoano pra ela É um padrasto Eu preciso Eu preciso Vamos ter que arranjar esse namorado Vamos abrir um quadro aqui Joseph e abelha Joseph e abelha Ô vamos de música Vamos mais música Por favor Bora cantar agora Vamos embora Vocês de paixão Muito obrigada Pelo carinho Esses fãs amados Que coisa linda Eu amo Muito obrigada Ô Paulinha Agora tem muita gente me perguntando ali nas redes sociais Bruno Eu vou inaugurar minha loja Ela vai ficar aqui até quando Eu quero ela com presença VIP Quem eu procuro Aonde eu vou Explica aí pra galera Gente é o seguinte Com proteção Com proteção Eu posso ir sim Por quê? Porque eu migrei pra esse lado Da instituição Os influencers né Porque a gente tem que saber o momento de cada um Gente tem um momento bom de cada um Hoje a gente tem que respeitar os influencers São eles São vocês Que mandam mesmo Na internet Que dão resultado As lojas Então Paulinha abelha Não é boba Nem nada Fez o que? Vamos migrar Então ó Você fala tanto com a Mari Mari que tá aqui do meu lado Depois eu vou passar O contato dela Que eu ainda não deco Como é Mari? 9640 3415 Como também com o Diogo abelha Diogo abelha Arroba Diogo abelha Beijo Obrigado viu Vamos dançar Vamos dançar Tio Vamos lá Só você Faz tudo o que eu quiser Só você E beija o meu coração Esse meu corpo de Deus